6 e meia da manhã agora, esse aqui é o rio Guamá e essa aqui é a cidade de Belém. Hoje é sábado dia 2 de outubro de 2021, vamos dar início aí nosso 34º dia da viagem, Brasil aos extremos, estamos aqui a bordo do navio Ana Caroline, hoje é o segundo dia que eu fiquei aqui no navio, a moto ainda está lá, agora está a minha e tem mais duas lá, eu acho que hoje que eles vão colocar ela para dentro, por enquanto o pessoal ainda está colocando carga do navio, só finalizar as cargas aí, já começou a chegar passageiro, a previsão é para sair daqui a partir do meio dia, se não tiver alguma atrasa sai meio dia, aí se tiver algum atraso vai sair só as 3 horas da tarde. Lá na frente, está o porto de Manaus e depois de lá que tem o Mercado Veiro preso. A galera aí de manhã cedo já praticando a canoagem aqui no rio Guamá, em Belém. E de ontem para hoje galera, a maré deu uma subida, vou mostrar aqui. Quando eu desci aquela rampa lá estava bem, estava bem baixa, praticamente está quase reta agora. Eu vou descer lá embaixo, e mostrar lá como é que está agora. E aqui é a parte de fora aqui da balsa, o navio está lá, a galera ali da canoagem, canoagem é caiaque, sei lá o que é que eles estão praticando ali. E olha aí, a altura aí que está o rio. quando eu cheguei aqui, essa rampa aqui, ela estava bem baixa, agora praticamente está mais alta do que a parte de lá. Aí a maré sobe, aí quando ela quando ela baixa, a água recua em mais de, está mais de dois metros que ela volta. Ela recua aí. Então é isso aí, agora é só aguardar a hora da partida, daqui para meio dia ou três da tarde, o navio Ana Carolina, eu sei que é o sétimo, está saindo daqui de Belém, com destino a Manaus. eu vou ficar em Santarém. A previsão para chegar em Santarém é na terça-feira, acho que durante a noite, é isso que eu vi ali na plaquinha ali do navio. Vamos só aguardar aí para a galera terminar de embarcar algumas mercadorias. Vai chegar os passageiros aí para a gente seguir em sentido Santarém. Bom galera, agora são meio dia. deve ter um caminhão aqui descarregando. Chegou essa Kombi aí também com carga. A moto eles colocaram lá atrás daqueles daqueles cestos ali. Está as três motos lá atrás. E olha lá o tanto que a a maré já baixou. Olha a rampa já está. Não tiro nada para cá. Aí ela baixa. acho que a partir das três horas ela começa a subir novamente. Aí a previsão aqui é quando não tiver mais carga para embarcar aí no navio aí ele vai sair daqui. Vai sair mais ou menos lá para as três horas mesmo. É só guardar aqui a hora de partir com destino a Santarém. Aqui desse porto aqui improvisado aqui em Belém. Olha aí galera o almoço de hoje aqui no barco. É frango guisado. R$15 até agora tem poucos passageiros aqui em cima mas eu acho que vai hoje vai mas é carga daqui para sentido quem vai para Manaus saindo aqui de Belém. Galera o pessoal já estão finalizando aí a carga só falta esses cestos aqui e aquele caminhão lá agora são duas e meia olha o tanto que o rio já recuou com a força da maré aí ele recua até aqui aí mais ou menos nesse horário vem a chuva que a chuva vem de lá lá está vindo a chuva aí começa a subir novamente aqui em Belém assim todo dia depois das duas e meia para três horas chove aí a maré começa a subir só aguardar eles concluir esse restante que falta provavelmente vamos sair daqui mesmo só três horas da tarde olha aí pessoal agora são duas e quarenta faltando só esse caminhão aí para finalizar as cargas quinta-feira quando eu cheguei aqui a chuva estava para aquele sentido ontem também choveu para o mesmo lado já hoje ela está para lá a chuva depois dessa chuva aí aí a maré começa a subir provavelmente vamos sair aqui só umas três ou três e meia olha aí galera saindo agora aqui do do porto três e vinte agora e a chuva mudou de lado ó agora partiu Santarém Manel 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 parece que é passageiro passageiro chegou atrasado para atrasar mais a viagem ainda e olha o torozão de água que está dando lá para trás lá ó chuva a chuva agora arrou chuva e aí Segura, segura, Manel Segura, Manel Segura, Manel Segura, não se você... Segura, Manel Segura, Antônio Segura, Manel Segura, Antônio A chuva agora apertou. A mulher tem que subir lá pela ponta que ele não consegue encostar de lado. Por causa do vento está muito forte. Bom, galera, saindo agora aqui de Belém, 3h40 já. A chuva continua forte. Aqui dentro está tudo colocado a lona. Vai pouca rede aqui dentro. É a chuva de toda tarde aqui em Belém, esse horário aqui. A chuva das 3h. Só que hoje ela veio mais forte. A chuva já está passando. Para lá já está limpando. É a chuva das 3h da tarde daqui de Belém. Todo dia chove para cá. E aí, Belém vai ficando para trás, galera. Não dá para me filmar dali da ponta. Por causa do Bach que está tocando música lá. E as músicas da Jason Autorice. Tem que filmar desse meio aqui para não ficar muito próximo da música. E esse rio aqui é o rio Guamá. Que passa aqui em frente de Belém. A chuva ainda está... O espinho está forte ainda, mas... Vai já passar. Ele está indo naquele sentido ali para pegar aquele canal lá. E Belém começa de lá, do canto. Vai até na ponta. Vamos até a outra ponta lá. Ainda está chovendo muito, não dá para ver direito. Mas Belém começa daquela ponta lá. Vai até naquela ponta daquela ilha lá. Cidade de Belém. Bastante grande mesmo. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Olha aí galera Belém ficando para trás e agora ele deixou o rio Guamá e pegou esse canal aqui Daqui ele vai sair lá na Baía de Marajó Aí ele pega esse canal aqui para fazer o desvio Chegar lá na Baía de Marajó Para lá ainda vem mais chuva Olha aí pessoal, saindo aqui do canal Estamos entrando agora aqui na Baía de Marajó É esse trecho aqui que o barco dá umas balançadas Já começou a balançar Esse trecho aqui que é da Baía de Marajó Para lá já é o Oceano Atlântico E ele vai fazer a volta Ele vai descer para aquele sentido lá Esse ponto azul aqui é onde a gente está Esse trecho aqui galera da Baía de Marajó Na verdade eles são águas do rio Tocantins E o rio Parauau Acho que é isso Olha o Oceano Atlântico que está para lá Agora são 5 horas galera Estamos entrando aqui na Baía de Marajó Esse trecho aqui que o barco dá umas balançadas Para lá Para lá está Belém Daqui ainda dá para ver os prédios de Belém Ele pegou aquele canal ali Saiu aqui Agora vamos naquele sentido lá Agora são 5 e meia O barco fez uma volta aqui na ilha Agora está retornando Sentido a breves Aqui na frente como é que ficou de carro Até aqui também Belém está para lá E Breves está para lá Com aquele sentido de ir para frente Galera olha só como é que está aqui embaixo De carga Para lá é a proa do navio na frente Olha como é que está aqui em carro Isso aqui é a Roiza Tem dois carros aqui Olha onde a Guerreira Zona ficou Está mais imprensada do que Aqui na frente já tem mais Duas motos Já tem mais carga Tem esse quadriciclo aqui Tem mais arroz Laranja Laranja Tem um ensaio aqui Que eu não sei o que é Isso mais laranja Que eu não sei o que está lá Olha a força do Bichine Se inscreva no canal. O negócio ali é até rebarulhento. Agora vamos mostrar aqui para cima. O barco praticamente vai vazio, mas é caro. Aqui eram os horários que ele saiu. Aí diz Belém, sábado 12 horas. Essa aí foi 3 e pouco. Essa parte aqui é onde as pessoas vão com... Era para ser quase condicionado, mas está aberto aí. Aqui é a parte que fica livre. Olha como está vazio aí. Aqui é a frente onde fica o comandante. Agora vamos lá para a parte de cima, que é a parte superior. Essa é a rede vermelha que é a minha rede. Tem uma bagagem aí em cima trepada. Tem um bebedor. Esse aqui são os banheiros. Aqui é a parte que fica a elice do bicho. E aqui é a parte superior do bicho. aqui é a parte superior do bicho. Tem medo Eu acho uma viagem tranquila Se andar de moto é Nossa, falta só o filé Uma viagem dessa aqui É só lazer Olha aí galera Agora são 6 horas Praticamente estamos Quase no meio Praticamente estamos no meio Da Baía do Marajó E gente aqui com A cidade de Belém Só lembrando aí pessoal Que essas águas aqui São dos rios Paraú Uau E do rio Tocantins Que forma aqui As águas aqui Do canal de Marajó Aqui já próximo ao Oceano Atlântico É a Baía de Marajó Desse outro lado aqui Tem umas Cidade pra cá Desse lado aqui Fica Belém Dá pra aparecer uma luz Lá no final Dezoito horas em ponta aqui A porta do barco Ana Carolina 7 Aqui quase no meio Aqui quase no meio Aqui da Baía de Marajó Próximo a Belém Aquela luzinha lá Lá da esquerda É a cidade Acho que é a cidade De Barca Arena Pará Não sei se dá pra vocês Ver aí Mas tá aparecendo Uma luzinha lá No final do vídeo Tá escurecendo aqui No rio No rio Não Na Baía de Marajó A viagem é tranquila Tem bem pouquinha gente A GoPro vai ficar Difícil aí Pra filmar Durante a noite Porque a imagem dela Não fica legal Mas eu vou Mantendo vocês Informados aí Do trecho aí Através do celular Agora já é Sete horas Passando aqui Por ponta Acho que é mais ou menos Ponta de Pedras Não sei se é uma ilha Galera Agora são nove horas Da noite Tá caindo um toro Lá fora Tá caindo um toro Já estamos Tem um tempo Próximo aqui A A entrada Do rio Tocantins Bom galera Agora são dez horas A chuva Deu um tempo Parou mais Nós estamos Passando aqui Bem em frente A entrada Do rio Tocantins Esse Ponto azul Aqui é onde a gente tá E mais à direita Aqui é a entrada Do rio Tocantins Já tá Relampando Bastante Lá fora Então galera Não tem mais o que fazer É só Deitar aqui Esperar o som Chega aí Não sei se vamos Passar por perto Se entra hoje Mas qualquer coisa A gente volta aí Então é isso aí galera Um bom abraço A todos aí E até amanhã Bom dia pessoal Cinco horas da manhã Agora Vamos dar início aí Nosso Vigésimo Quinto dia Da viagem Cinco horas da manhã Agora estamos entrando Aqui no rio Parauau Vou dar uma olhada aqui Pra fora Pra ver como é que tá O tempo Tá um pouco escuro Ó a lua lá Já começa a clarear o dia E aí Esperava um pouquinho Enquanto o dia Enquanto o dia Vai dar uma clareada Já estamos bem próximo De breves Acho que daqui Pra seis e meia Sete horas Estamos chegando Em breves Agora Agora já são cinco e quarenta Mas estamos aqui Bem próximo A breves Eu vou Vou mostrar aqui Pra vocês As imagens Estão um pouco Tremidas Por causa Que é Do celular Do celular Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Só que o outro lado vai pegar menos vento, esse lado aqui pega menos vento. Agora são seis da manhã e esse aqui é o rio Parauacu. Aqui no estado do Pará, nós estamos bem próximos a breves. Lá na frente já está a cidade pré-visão. Já dá para avistar daqui. Agora vamos com as imagens da GoPro. Olha só a diferença na estabilização. A cidade pré-visão está ali na frente. Esse aqui é o rio Parauau. Agora vamos dar uma olhada aqui em cima. O movimento até que dá as canoas aqui é cedo. E aqui na frente a cidade de Breves, aqui no estado do Pará. Vamos lá. 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 Chegando aqui na cidade de Brevis 6 e 10 agora Os caras estão no som de manhã cedo O terceiro dia foi no piseiro aí os caras Bem festa que tem aí na Esse barco é o Oliveira Nobre Terceiro É um cara com o som lá no carro Galera animada de Brevis O cara tá procurando meio de encostar aqui o barco Eu acho que vai ter sei lá onde tem aquela galera lá Porra ali do outro lado tá ruim pra me filmar Porque o cara tá com som lá Não sei se vai dar direito de autorar essa música aí Vai me atrapalhar aqui a minha filmagem aqui em Brevis E aí Se inscreva no canal. E daqui o som diminuiu mais um pouco. Se inscreva no canal. 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 E aí E aí Agora vamos lá no café Café das 6 às 8. O almoço das 11 às 12 e meia e a janta das 17 e meia às 19 horas. Café é 5? Café é quanto? Café da manhã é 7 reais. Mais um pãozinho. Pãozinho. E o café. Galera tá animada lá na frente Saindo agora aqui de breves 7 horas da manhã Domingo, dia 3 de outubro Domingo, dia 3 de outubro Domingo, dia 3 de outubro Essa parte aqui da frente é onde vai ser o terminal de embarque de passageiros Tá em reforma Domingo, dia 3 de outubro 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 Amém. Ó, legal aquela estátua ali, ó. Bem em frente é a igrejinha, a matriz aqui de breves. Amém. A CIDADE NO BRASIL 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 LA TRAIS A CIDADE NO BRASIL 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 NA FLORESTA CABEÇA DE PEIXO CABAMORAI DOBASIL A CIDADE NO BRASIL CABEÇA CABEÇA CIDADE NO BRASIL NA STREP CABEÇA 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 E aí Olha aí galera, eu comprei para aqui, para as crianças Só que eu esqueci de comprar lá em Manaus, lá em Manaus eu tava de ter comprado, lá em Belém dava para não ter comprado os pacotes grandes lá, baratinho aqui É R$5,00 um desse aqui no barro Eu não lembrei que aqui, nesses trechos aqui, as crianças ficam pedindo alguma coisa Olha lá, ela conseguiu pegar lá Vê se eu encontro mais algumas crianças que ainda foi para mim jogar Negócio que aqui é facada, aqui é 5 pau, um saguadinho desse aqui Aqui dentro da embarcação Eu não lembrei, era para não ter comprado lá em Belém Vê se eu encontro mais algumas crianças aqui para frente para mim jogar o saguadinho para eles Olha aí, quando o barco passa pessoal, aí as crianças vêm para pedir Alguma coisa pessoal jogar né Só que o barco aqui tá vazio, tá levando mais a carga Olha aqui, só um 4 aqui Vai dar 4 salgadinhos aqui Que é para passar mais perto Dá um para cá Olha aí Deve ter um sapo na nuca boa É É Deve ter um anzol ali, olha aí Aí são rato Esperar outras crianças Ir pra frente É um moleque com mais dois ali É um moleque com mais dois ali É um moleque com mais dois ali Ela é mansa aí no rabetinho Claro que tem mais dois aqui E aí E aí E aí E aí Tem mais uma criança aqui E aí 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 Tem um garotinho sozinho nessa canoa Como caber duro aí Vou pegar um sagadinho pra ele aqui E aí E aí E aí E aí E aí Essa aqui tem mais dois Três E aí 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 Pegou lá E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tem mais duas crianças aí Desse outro lado aqui E aí E aí E aí E aí E aí Eu como esse ali E aí E aí E aí E aí Olha aí pessoal O tanto de Garotinho esperando aí Só que não tem como jogar Só tem dois Não adianta eu jogar aqui Eu não lembrei de ter Pra não ter comprado lá em Belém Olha só aí Olha o tamanho daquele garotinho ali atrás Olha O tamanho daquele garotinho ali atrás O negócio que realmente eu não lembrei Se eu tivesse lembrado eu tinha comprado Vou comprar lá uns Daqueles pacotes grandes lá em Belém Aqui eu vou jogar pra esses dois Tem dois pequenininhos aqui Olha lá com sacola e tudo logo Agora acabou Galera agora são nove horas da manhã Estamos no canal aqui E o nome desse rio aqui é Macujubim Atravessando aqui um canal Pra sair lá no rio Amazonas E aqui mais um garotinho aí Tentando Pegar alguma coisa Só que o barco tá levando mais é carga E um pouquinho passageiro O pessoal joga mais as coisas quando o barco vai lotado Que leva mais passageiro E tem uns caras aí que gostam de De jogar as coisas aí pras crianças Aqui na Nesse trecho aqui do Amazonas Vou dar uma filmada ali embaixo Lá no porão Ontem eu filmei Mas não ficou legal Tava muito Escuro Aqui é o setor que fica as cargas Olha onde a A guerreira zona tá aí Nessa cana aqui é duas garotinhas Só que é igual eu falei O barco tá indo mais é só carga Passageiros são poucos Geralmente quem gosta de jogar coisa assim São as mulheres Não tem com as mulheres Só tem mais é homem no barco Parece que tem coragem Na frente já tem mais duas canoas Esse trecho aqui Até sair no Rio Amazonas é assim Sempre tem as pessoas pedindo Mais as crianças Pedindo as coisas aqui Esse que é o Rio Esqueci o nome do Rio agora Rio Maco Olha ele Dois garotinhos Aqui é um garoto Tem uma garotinha Olha ele Eles querem primeiro um salvadinho Os caras jogassem pra ele Só que o salvadinho aqui é cinco reais Pra unidade Subir de novo lá pra cima Um abraço Os caras jogadores Até os adultos vêm aí com esperança De jogar alguma coisa aí Uma mulher com duas crianças lá também Aí é direto aqui, o freixo todinho Até sair lá no Rio Amazonas O nome do Rio aqui é Macujubim É um canal aqui entre o Belém E o Rio Amazonas aqui, Saí Macapá É um mulher ali com três que já está vendo Que é aquela que não é ali O Brasil o pessoal já tinha me falado eu já sabia que esse trecho aqui tinha essas crianças pedindo as coisas só que eu passei dois dias sem fazer porra nenhuma lá em Belém e eu não lembrei olha aí, desistiu tá voltando pra casa dela lá só que a mulher também tá pedindo também lá na frente tem outra criança naquela canoa lá e o canal do Rio aqui vai ficando cada vez mais estreita aqui ele se divide em dois aqui no Rio o Rio Mako Makoim esqueci de novo o nome do Rio olha o garotinho aí deixa eu ver o outro lado aqui aí o Rio aqui se divide em duas partes é o Rio Mako Jubei só pra cá não sei se ele vai receber outro nome eu vou dar uma olhada aqui no GPS pra cá ele fica mais estreito só o canalzinho dele lá naquele ponto lá no final o barco fez um desvio e entrou pra cá pelo canal aqui só que ele é tão estreito que nem aparece no mapa pode dar uma olhada aí como se nós estivéssemos saindo do Rio olha só aqui pra frente é só um canalzinho mesmo não aparece no mapa esse trecho aqui que nós estamos dando é bem estreito é só um desvio aqui e olha aí só pé de açaí isso aí é o açaí nativo mesmo não é aquele que é plantado não tem bastante por trás aí ó é só um desvio aqui Vamos lá. E aí atrás mais pede açaí. Aqueles mais altos ali é o Buriti. Essa parte alagada é só o açaí e o Buriti. Rapaz, e o rio aqui é bem estreito. É só um canalzinho mesmo aqui. Tá indo agora aqui dez e meia. Aqui no furo Tajapuru. Aqui já vai pegar outro rio. Aí tu saiu desse canal aí, ó. Aí vai entrando esse aqui. Esse aqui é o maior. Esse aqui é o furo Tajapuru. Deixa eu olhar aqui o outro lado. Aí pra lá é largo, ó. E aí E aí Ele é camarada Ele é camarada Olha o rapaz já vendeu os camarão dele Bora 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 E esse aqui é o furo Tajapuru Que aparece aqui no mapa Hora onze e meia Os caras vão colocar alguma carga desse barco pra cá Tá parecendo cabo de vassoura É aqui fumaça muito Fumaça muito Manda pro outro lado Aqui é o fumaça do outro rapazinho Que eu tô comprando Mãe É melhor pra outro lado Cê vão carregar mais Lá do outro lado aqui é melhor Que vai ficar lá do outro lado Eles vão passar lá pro outro lado Por causa da descarga ali do parco Vai fazer muita fumaça Mãe 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 A CIDADE NO BRASIL 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 E aí Esses caras ainda estão tirando os cabos aí, faz hora O barquinho estava lotado de cabos Olha aí pessoal, uma hora da tarde Agora que os cabos conseguiram Terminar de desembarcar os cabos aí E aí E aí Nada derroma Tirar mais ali ainda Uma e quinze Agora que os caras conseguiram terminar de desembarcar O barquinho aí E 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 aí A gente continua aqui no Furo Tajapuru Mais um barquinho que vem vender coisa aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL A B Pega Passageiro Descendo a mulher com aquela criança E esses ou vai pra Santarém ou pra Manaus A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NOVA 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 Se vá, se vá, pega naquela pancha lá, pra cima lá. Saindo agora aqui de Garupá, Gurupá, 10 horas agora. Os Garupá estão pescando ali, em cima da balsa. Saindo agora, saindo agora. Saindo agora, saindo agora. Saindo agora é Almerim. O barco vai passar lá pras 6 ou 7 da manhã. Agora só resta deitar e dormir. Estamos encerrando hoje o 35º dia da viagem. Brasil aos extremos. Bom dia pessoal, agora são 6 da manhã. Estamos aqui no Rio Amazonas, aqui bem próximo à cidade de Almerim. Hoje vai ser o 36º dia da viagem, Brasil aos extremos. Hoje é uma segunda-feira, 4 de outubro de 2021. E o sol já está para Tascara. Pra lá fica Belém. E pra cá, Satarém. Nós estamos bem próximo à cidade de Almerim. A Almerim está por trás daquela ilha lá na frente. Vamos lá. Vamos chegar lá pras 7 da manhã. Olha aí pessoal, 6 e meia. Agora estamos chegando aqui no perímetro urbano de Almerim. São as primeiras casas. São construídas num sistema de palafitas. Aí as ruas todas são construídas de madeira, de um sistema de ponte. Tchau. O que é o Caminheiro? O que é o Caminheiro? E a ressaca, Caminheiro? Olha esse teatro aí no Rio pode tomar vontade. Lindo com a família. É. E é? E a ressaca, Caminheiro? Não dá para mim. E aí eu apaguei, aí o menino foi, ele me chamou Mais tarde também, eu passei na casa de policial Opa! E aí? E aí? E aí? E aí? Não vou descer, não Não vou descer, não Tranquilo, é na frente É Manaus Porto Zé das Neves Esse aqui é o Porto Zé das Neves Aqui em Almirim, Pará Seis e meia agora E aí? E aí Olha aí pessoal, saindo aqui Sete horas Aqui do Porto de Almeirim É o Porto Zé das Neves E aí Boa viagem Beijo A cálida Beijo cliente A CIDADE NO BRASIL 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 O pessoal vive aqui Mais é da pesca Olha esses barcos pequenos aí, quase todos tem rede em cima deles Essa área aqui da cidade de Almeirinha, é tudo no sistema palafitas São casas construídas com esse sistema de passarela de madeira Essa área aí deve alagar no inverno Tem bastante casa pra cá Agora são sete e meia, acabamos de sair aqui da cidade de Almeirinha A próxima parada agora é em Prainha A balsazão aí vai até o talo de madeira São duas balsas Esse Zopopoiano aqui é uma rede, rede de pesca Tem outra lá na frente, lá Acaba a gente com uma rede aí Agora vamos puxar agora Aqui na frente, outra rede de pesca A ponta dela tá aqui nesse carote E a outra ponta, lá naquele carote verde, lá na última lá E a outra ponta, lá naquele caro A ponta dela tá aqui no cão E a outra ponta dela A ponta dela tá aqui no cão E a ponta dela tá aqui no cão Olha aí, o cabo já está puxando o malhador aqui Galera, aquela torre ali é de transmissão de energia Olha só o sistema que os caras fizeram aqui para colocar a outra aqui no meio do rio Os caras colocaram várias Elas barras de ferro embaixo, são várias E esse casal de andorinha aqui, que está aqui na ponta do masto do navio Elas estão acompanhando o navio desde Belém Elas devem morar aqui mesmo no navio Elas ficam aí, elas dão uma volta Aí sempre voltam para cá Lá a próxima daquela casinha branca, é só búfalo Agora já são 8h40 Estamos indo aqui sentindo a próxima parada que é a cidade de Prainha Olha aí, as andorinhas já foram dar uma volta aí, atrás bem de comida Mais tarde elas aparecem aí de novo Aí elas vão acompanhando durante todo o trajeto da viagem aí De Belém até Manaus Olha aí as duas aí Elas ficam dando uma volta só aqui ao redor do barco E aí E aí Olha o manjaceiro chegou aí ó, já a outra chega também Olha aí o manjaceiro chegou aqui ao redor do barco Olha aí ó Tem muitas serras Esse aí vai descendo para Belém É o Clívia É o Clívia Essa viagem aqui é essa dureza toda ó Aqui é só deitar e curtir a viagem Olha aí Olha aí pessoal, agora são 11 horas Esse ponto aqui praticamente estamos aqui no meio do rio Amazonas E a viagem de barco é o seguinte Essa Essa flueza toda aí ó É só relaxar aí porque é a viagem Só lembrando aí que hoje é o 36º dia da viagem Pra ver os extremos Essa é a segunda parte que é Brasil de leste a oeste Que é o 36º dia da viagem Aqui pela parte norte do Brasil E esse aqui é o rio Amazonas Próxima cidade de Prainha Próxima cidade de Prainha Olha aí pessoal, agora são 12h20 O almoço já saiu Mas não tem muita novidade não É arroz, feijão Macarrão, feijão preto E frango frito Terceiro de hoje Só no frango Pelo jeito aí vai esbarrecer até Manaus Olha porque que a água do rio é barrenta Rio Amazonas ó Ele vai esbarreirando Tem umas partes que é tipo uma areia o solo aí ó A água parte ela vai esbarreirando Aqui a viagem é assim ó Quando não é deitado Tem que procurar algum canto que você ta aqui ó Pegar uma sombrazinha aqui e curtir a paisagem É só o filé É só o filé Tem que procurar algum canto que você ta aqui ó E aí E aí E aí E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. E aí 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 Estamos chegando agora aqui em Prainha Três e meia agora E aí 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 Esse ficou município de Prainha Que não parar Vai embarcar Vai embarcar mais passageiro aí Aqui em Prainha E aí 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 Saindo agora aqui do Porto de Prainha 4 e 10 A próxima parada A próxima parada E aí E aí A próxima parada Agora é Monte Alegre A CIDADE NO BRASIL 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 O sol já vai aparecer Olha o navio São Bartolomeu Passando pela gente Esse aqui é o ferry boat São Bartolomeu Nesse navio aí que eu viajei agora em fevereiro desse ano A viagem aí de Santarém a Manaus Ele só viaja nesse trecho aqui que é de Monte Alegre a Manaus Ele não faz linha pra Belém A rota dele é Manaus Monte Alegre Monte Alegre Manaus Esse navio é top dos top É o ferry boat São Bartolomeu E já estamos bem próximo à cidade de Santarém Naquela ilha lá na frente já é Santarém Já vai demorai umas duas horas pra chegar lá E aí E aí E aí E aí E aí E aí Seis e quarenta agora Olha os sols vão aparecendo aí E aí E aí E aí Pessoal você que tá chegando agora aí no canal É Não tá entendendo como é que tá sendo essa viagem Essa viagem é É É um projeto aí Que eu fiz É de fazer os quatro cantos do Brasil Eu iniciei essa viagem no estado de Roraima Eu saí de Pacaraima Que foi no município mais próximo ao O ponto mais ao norte do Brasil O ponto mais ao norte é o Iramutã Só que Quando eu saí de lá Os indígenas tinham fechado a A estrada que ia lá pro município Então eu saí de Pacaraima Roraima Fronteira Brasil com a Venezuela E eu Fui até Porto Velho De Porto Velho Eu fui até Labra no Amazonas De Labra Eu fiz a BR-230 completa de De Labra Até Cabedelo na Paraíba Aí de Cabedelo Eu fui até o O ponto mais ao oeste do Brasil Que é lá no Farol do Cabo Branco Em João Pessoa E essa segunda parte agora Tá sendo o Brasil de Leste a oeste A primeira foi Brasil de Norte a leste Agora tá sendo de leste A oeste Hoje Tá sendo o 37º dia da viagem É Brasil aos extremos E estamos aqui no trecho entre Monte Alegre e Santarém Já estamos bem próximos a Santarém Agora já são 7 horas da manhã Santarém já tá aqui na frente Lá para as oito e meia Nove horas O barco tá encostando lá No porto de Santarém E lá na frente de lá Já é a cidade de Santarém Vão ver Vão ver Vão ver Vão ver Vamos lá. Essa aqui é uma ilha que fica aqui próximo a Santarém, aí por trás tem a outra perna do Rio Amazonas. Vamos lá. O cara colocou o voo rabidinho aí pra empurrar o barquinho. Vamos lá. Vamos lá. O canoinha aí vai cheia. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Aqui na frente já é outra ilha. Vamos lá. 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 São várias ilhas aqui de frente Santarém. E do outro lado aqui já está a cidade de Santarém. Santarém já está aqui na frente. GR Boa de São Bartolomeu já está bem próximo ao porto de Santarém. Agora eu não sei se os navios vão parar aqui no Porto Dé ou eles vão parar lá no Porto das Docas. A CIDADE NO BRASIL Esse lado aqui está Santarém. Para cá. Para lá, segue o rio Amazonas até Manaus. E lá onde tem aqueles navios lá na ponta, lá já é o rio Tapajós. Para lá, segue o rio Tapajós quem vai para Itaituba. Santarém já fica na margem do rio Tapajós. O rio Amazonas segue o curso dele aqui nesse sentido. Quem vai para Manaus. E aí está a cidade de Santarém. Agora já são sete e meia. Já estamos bem próximo aqui ao porto de Santarém. Esse aqui é o bairro da Praia em Santarém. E aqui na frente é o Porto Dé. Pelo jeito aí o navio vai encostar aqui no Porto Dé. No bairro da Praia em Santarém. Esses paura da Praia em Santarém. E aí O Bairro da Praia em Santarém. Esse barco saiu no sábado de Belém, 4 horas da tarde Estamos chegando aqui na terça, 8 horas da manhã Foram 64 horas de viagem de Belém Até aqui no porto de Santarém, Pará Ele vai ancorar aqui no porto de Santarém Chegando agora aqui no porto de Santarém, 8 horas da manhã Foram 64 horas de viagem de Belém a Santarém Esse aí vai ser o porto aqui de Santarém, ó Ainda tá em reforma Reforma não, tô acabando de construir ele aí, ó Terminal vai ser lá naquela Aquela parte alta lá, aquela construção lá, ó Lá que vai ser o setor de embarque e desembarque Vai vir por essa passarela aí até chegar aqui na Nas balsas Ele vai encostar nessa balsa aqui Onde tá esse navio aí, Laranjada E aí que vai ser o porto de Santarém, ó Quando tiver tudo pronto, as plataformas aí Onde vai encostar as embarcações É pra ele encostar lá naquela balsa, ó Só que o vento tá muito forte, ó O vento tá empurrando o barco Aqui de lado Acho que ele vai dar uma ré aí E tentar novamente, ó E aqui na frente, pessoal Não sei se dá pra vocês perceberem, ó Já tá a divisa entre o Rio Amazonas e o Tapajós, ó Desse ponto que a água tá barrenta, ó Pra cá já tá meio verde já, ó Que é o Rio Tapajós, ó Aí como mudou a cor d'água aí, ó A água do Rio Tapajós é verde, ó A água do Rio Tapajós é verde, ó E aí Pra lá é o rio Tapajós E pra lá é o rio Amazonas E pra lá é o rio E o vento agora tá forte Vai tentar novamente encostar lá na balsa Ele tem que encostar naquela balsa lá Não tá aquele barco laranjado Só que o vento tá muito forte E aqui é o rio Tapajós A água é um pouco verde Dá pra ver a diferença aqui Vai entrar aqui no rio Amazonas Olha aqui ó Aqui já tá entrando no Amazonas Águas do rio Amazonas Olha aí como mudou de cor Ficou barrenta a água já Deixa eu ver se agora vai Tá, tá, tá Parece que agora vai Vamos lá Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau.